Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui no Come de Sampa para apresentar com vocês mais uma fritada! Muito boa noite, Come de Sampa! Muito obrigado a vocês que acompanham, que participam da fritada! Vocês estão assistindo a gente no YouTube? Quero pedir já uma gentileza! Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, entendeu? Já taca o dedo aí, já aciona o sininho, compartilha, comenta porque tudo isso faz parte do nosso show aqui da fritada, é um projeto que a gente curte muito fazer, a gente se diverte muito fazendo Então pra gente começar essa noite, eu quero chamar aqui esse elenco incrível que a gente selecionou pra essa noite, pra essa grande fritada, esse grande momento Eu quero começar aqui por ela, essa menina bonita, Luana Zucoloto, venha pra cá! Marcelo Duque! Aplausos para Marcelo Duque, senhoras e senhores! Ela que já está virando habituê aqui da fritada, Danúbia Lauro, venha pra cá, Danúbia! E o nosso psicopata da comédia, Pedro Lemos! Muito legal, vocês sacaram, né? A fritada está conseguindo se superar, né? Estamos hoje com um elenco mais fraco que o coração do Faustão Antes de chamar o nosso grande convidado, nosso convidado de honra, eu quero pedir pra produção, por favor, passem o vídeo do nosso convidado Rogério Tolomei Teixeira, mais conhecido como Rogério Skylab Rogério é um cantor, compositor, violinista, letrista, escritor, poeta, ensaísta, golunista, ator, músico, ex-apresentador de televisão, ex-bancário e produtor de discos brasileiros E também dá um pouquinho de cupo que ninguém é de ferro Em 1991, participou do Festival da Música em Juiz de Fora, onde ganhou em primeiro lugar com a canção Samba do Skylab, do qual retirou o seu nome artístico Hoje, aos seus 65 anos, ele gosta de fazer músicas, participar de podcasts e falar sobre como é punido uma chibata de travesti É conhecido por suas canções minimalistas e letras cheias de pessimismo, escatologia e vígoras sexuais Entre as mais famosas estão Matador de Passarinho, Motosserra, Dedo, Língua, Cu e Buceta, Eu Chupo Meu Pau e a censurada Câncer no Cu Ele ainda tem uma série de discos chamadas Filogia do Cu, O Rei do Cu e Nas Portas do Cu Skylab gosta de escrever sobre cu, mas hoje ele vai ter que tirar o cu da mão para enfrentar a... Cuidado! Esse é um momento muito especial pra gente, cara, eu sempre fui muito fã desse cara Acho que eu vi as primeiras entrevistas dele, então pra mim é uma honra Eu não quero pedir aplausos, de verdade, pra chamar esse cara Eu quero desespero pra vocês receberem aqui no palco Rogério Skylab! Acompanhado da nossa Fribadete Shanda Dias Muito obrigado, Shandoka Valeu, Rogério Que demais, galera, porra, cara, que prazer estar aqui hoje com o Skylab, pra gente é um... Eu, principalmente, né, que eu já conheci ele há muito tempo e... E é fritada, Rogério, só pra te explicar, é... É um programa que a gente faz... É, não, não, tô explicando agora pra ele que é um pouquinho tarde, né? É isso? Olhando pra ele a gente não sabe se vai entender, né? Por que tarde eu vou fazer essa explicação? Mas, basicamente, é aquele programa que a galera fala assim Nossa, caralho, as piadas pesadas, né? As piadas escrutas, as piadas ácidas, né? E a gente sempre fala pra plateia, ó, quem ri vai pro inferno também, né? Só que hoje a gente fez ao contrário, né? A gente trouxe o inferno pra cá, né? Porra, que se tem a versão do capeta do avesso, é o Skylab Pelo amor de Deus Só eu acho que se colocar ele numa cadeira de rodas, ele fica a cara do Stephen Hawking, não? Só que é retardado? Não! Puta mistura do Amaral com o Cerveron Mas eu gosto desse nome, Skylab Porque, porra, eu sou de 69, então eu lembro do... Porra, da... Pra quem não sabe, era uma estação espacial Que explodiu lá na órbita da Terra E todo mundo ficava com medo que caísse destroços do Skylab na cabeça Eu lembro dessa época e eu acho muito criativo esse nome Mas não tem nada a ver com você porque você nunca vai explodir E por falar em explosão, hoje, por coincidência, é 11 de setembro, galera Vocês sabem do que eu tô falando 11 de setembro é uma data histórica, né? Que terroristas enfiaram um avião nas torres gêmeas Cara, explodiu aquilo E nesse momento, o que o Rogério Skylab estava fazendo? Um boquete E é que você para pra pensar, cara, quando tem gente louca Que é capaz de enfiar um avião numa torre gêmea Tem gente mais louca ainda que fica de pau duro Pus, Skylab Caralho, velho Milhares de mortes aconteceram naquele 11 de setembro E eu nem tô falando de Nova York Eu tô falando dos espermatozoides na boca dele Uma coisa é certa, né? Que quando o Skylab paga um boquete Ele não leva a bolada no queixo Até porque ele não tem queixo Daí ele fez um minuto de silêncio, né? Que tava com a boca cheia Mas, sabe o que eu achei legal, Skylab? Você ficou muito famoso Porque você avisou o monarque Que as coisas que o monarque falava Iam dar merda uma hora Agora você pensa O quanto que você tem que ser idiota Pra voz da razão ser o Skylab O Skylab é um cara inteligente Aliás, pouca gente sabe Mas ele já foi funcionário do Banco do Brasil É isso aí É verdade O que é importante, né? A gente saber que O quanto é importante Um emprego estável Quando você é um artista bosta, né? E ele sempre fala uma coisa Dos podcasts que hoje é interessante, né? Ele fala que Que apesar dele ser hétero, né? Ele já deu a bunda três vezes Pra ver se gostava Por isso que ele tem aquela música Matador de passarinha Já botou três rola com o cu Os caras lá, senhoras e senhores Moram do Rio de Janeiro Moram no bairro do Botafogo Perto do cemitério Deve ser pra facilitar o raio do Tinder, né? Ele não é necrófilo Ele é tão necrófilo Que a mulher que ele transou Que se mexeu mais Foi a pequena Lou Pra quem não sabe Que é necrofilia É transar com a gente morta É que nem transar com a Danube E pra quem não sabe Que é a pequena Lou Foda-se Isso daí vai dar um processo Mas acho que vai parar no Pequenas Causas Mas a gente tem que respeitar O trabalho do Skylab De verdade, cara Porque, porra É um poeta, né, cara? E... Não é um poeta, cara Porra Olha essa poesia dele Que coisa ímpar Eu vou ler aqui pra você O nome da música é Dedo, língua, cu e buceta Esse é o título Mas a letra é Dedo, língua, cu e buceta Buceta, língua e cu na língua Língua no dedo Cu na buceta Buceta no cu Dedo na buceta Língua no cu Língua na buceta Dedo no cu Dedo, língua, cu, buceta Também buceta vezes dedo No aves fora, cu Mano A pergunta é Você escreveu isso sozinho Ou precisou da ajuda Do Matheus Ceará? O pai do Skylab Morreu num acidente Aliás, o pai e a mãe Foram vítimas, né De acidente O pai quando morreu A mãe quando o Rogério nasceu Mas de verdade, cara Quando você analisa Vê as coisas que ele fala O que ele pensa As músicas que ele escreve Não é o cara certo da cabeça, né Óbvio que votou no Lula Olha as músicas Serial killer, assassinato, estupro E tá sempre pronto pra homenagear Alguém que devia estar na prisão, né E assim como o Lula Ele também Diz que não vê nada também Vesgo pra caralho Senhoras e senhores Eu gostaria de chamar aqui Pra gente começar Antes de chamar os fritadores Eu quero chamar a nossa Fritadete Xanda Dias Pra falar do nosso patrocinador Insider Venha pra cá, Xanda Camisetas da Insider, galera Tem uma coisa chamada Conforto, né O que o Pedro Lemos sabe bem o que é Né Porque ele não sai da zona de conforto É... De verdade As camisetas... Sério Eu gosto tanto das camisetas da Insider Quanto o Skylab gosta de travesti Ou seja, muito Ou seja, muito E também É... Não ficam com cheiro É muito legal Eu gosto muito das camisetas da Insider Porque... Você pode usar E elas não amassam E eu tô sempre viajando Velho, é muito legal Tem uma camiseta que não amassa Olha que legal Ei... Mais uma, hein Valeu, Insider Obrigado Ô, Xanda Você tá vindo aqui Você tá de Insider É... Tá parecendo um tubo de mostarda Legal Gostei Senhoras e senhores, muito barulho para... Xanda Dia E aí, gente, boa noite O Diogo tava falando ali da Insider, né Insider tem cuecas também Eu acho que foi por isso que o Diogo quis esse patrocínio Que ele queria alguém que pudesse tratar as partes íntimas dele bem, sabe? Até porque a esposa já desistiu e o Pedro Lemos agora tá cobrando caro E do Skylab Curioso que a gente olha pra ele e fica achando que ele parece um velho tarado, né? E quando a gente ouve uma música dele a gente passa a ter certeza Skylab tem muita música, tem cabelo grande, usa óculos Lembra muito o John Lennon, né? Mas não se preocupa que você não tem nenhum fã que te ame tanto a ponto de te dar um tiro E o Skylab adora cantar aquela música, né? Roubar o meu pau O pau eu não sei onde tá, gente Mas eu desconfio que o cu está na boca de tanta merda que sai dali E é isso, que começa fritada, gente Aê, senhor da Dia! Vou chamar ela agora aqui, que é a primeira vez que ela tá participando numa fritada Então eu espero que você curta participar da fritada De verdade, Luana Zuccoloto Aliás, Luana Prazer em estar contigo aqui, de verdade É verdade que o teu marido, namorado, ele já foi da Bruna Louise É verdade isso? O cara tem fetiche em mulher sem graça, é isso? Vai ter volta E aí, Skylab? Tá tranquilo? Então vamos começar essa bagaça Gente, o negócio é o seguinte É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui E aí eu resolvi fazer um negócio diferente Eu resolvi fazer toda a sua fritada, Skylab, em poema Já que você é um poeta Pra provar que qualquer um faz essa merda que você chama de obra Então, vamos começar Rogério Skylab Pra homenagear o seu tipo de arte Tomei a liberdade de lhe fazer um poema Que vai ser bem diferente dos seus Porque graças a Deus eu não tenho problema Rogério Skylab Pra alguns é um artista aclamado Pra outros, um músico equivocado Mas eu vou provar através desse poema Que ele é apenas mais um velho superestimado Rogério Skylab Gerado em um laboratório, pouca gente sabe Nesse laboratório criaram essa mistura que dá dó Rogério Skylab é a mistura merda Do Arnaldo Sacomani com Severo Rogério Skylab Se diz músico, poeta, escritor, compositor e até ex-bancário Se acha extraordinário Meu Deus, quanta coisa você tem feito Que pena que nenhuma delas você fez direito Rogério Skylab Conhecido por suas músicas de diferente vocabulário Fala de cu e buceta como se fosse um visionário Mas o disco dele é melhor prevenir Se girar ao contrário fica mudo Porque nem o demônio teve saco pra ouvir Rogério Skylab Conhecido por sua obra tão singela Que muita gente cancela Mas eu acho saudável pra ver em família Se a sua família for da Larissa Manoela Muito obrigada Rogério Skylab Na cama Quem será que encara? Já deu o cu várias vezes Óbvio, todos preferiram ver o cu que a cara Rogério Skylab Disse que no 11 de setembro Um boquetão ele tava fazendo Não sei o que é pior Ver pessoas morrendo Ou ter o Skylab chupando seu próprio membro Rogério Skylab Foi chamado de gênio por Regis Tadeu Justo um crítico que as músicas de Anitta e Luísa Sonza nunca entendeu Será que só mulheres não podem falar de putaria? Ou será que é inveja porque uma carreira igual a delas esses véio queria? Rogério Skylab De pau pra fora abriu o show do Paralamas pro sucesso Paralamas do sucesso Mas o pau era tão murcho e pequeno que nem da altura da cadeira de rodas o Herbert Viana teve acesso Rogério Skylab Queria fazer uma denúncia à sua música roubar o meu pau Temos urgentemente que achar esse ladrão safado Porque ele acabou roubando também o pau do meu namorado E o pau dessa galera toda aqui do lado Rogério Skylab Eu não entendo porque te comparam tanto com Defante Será que é mais pela aparência escrota ou pela obra musical insignificante? Rogério Skylab Fiquei pensando quem você seria se fosse mulher Logo me veio a MC Pipoquinha Mas depois eu pensei, tadinha Rogério Skylab Diz que com vegetais e árvores adora transar O que faz muito sentido Porque de todos os seres vivos são os únicos coitados que não conseguem negar Rogério Skylab Diz que é viciado em punheta O que faz sentido também Porque quem vai transar com um cara que tem a face do capeta? Rogério Skylab A gente tem muita coisa em comum Você é ex-bancário? E eu também Você gosta de pau? E eu também Você já deu o cu? E eu também Você disse que a Fátima Bernardes tem corrimento E a minha amiga Xanda Dias também Rogério Skylab Deixa claro que é fã do Lula Mas fala tanto de cu, buceta, pau e caralho Que de tanta bosta que sai de sua boca Eu jurava que era fã do Bolsonaro Inclusive Quase todas as suas músicas falam de dedo no cuzinho Você lambe tanto o saco do Lula que agora a gente sabe onde foi parar o dedinho Rogério Skylab Tentou avisar o Monarque ao lado de Igão Que é melhor dar o cu que dar opinião Mas ele não ouviu, não deu atenção E acabou tomando mais no cu que a Danúbia que apostou a carreira no Faustão Aproveitando pra falar um pouco dos humoristas Que em piada se dizem especialistas, mas se juntar esse elenco geral tem a mesma graça que assistir o Zorra Total Começando Começando... Eu tô me incluindo nessa Começando por Xanda Dias Dizem que ela é muito grossa Mas também como ser feliz sendo comediante da Praça é Nossa, né? Complicado Danúbia Lauro Nossa queridinha do ukulele Tanto talento pra música, Rogério Quanto você Marcelo Duque Mais de 10 anos de estrada Nunca ficou famosão Foi fazer piada pesada Mirou no Léo Lins e acertou a Sônia Abrão Pedro Lemos O que dizer de um comediante irrelevante que nem conhecemos? As piadas de gordo tão clichê Dizem que gordo quando emagrece perde a graça, mas você nem precisou emagrecer Diogo Portugal Todo mundo vai dizer que é velho e rabugento Mas meu problema não é nem com a sua idade, é mais com a sua falta de talento Brincadeira, eu acho você talentosíssimo e muito legal Ah não, eu confundi de novo, esse é o Rafa Portugal Pra finalizar, queria agradecer você, Rogério Por essa merda você ter topado Porque tem muito trouxa com medo de ser cancelado Mas assim como suas músicas, a gente só quer se divertir É realmente uma pena que você não tenha público pra te ouvir Muito obrigada 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 Sua Mara Zucoloto Ó, eu gostei de você viu Ó, agora o Rafa Portugal é sacanado Se alguém veio aqui pra me ver achando que era o Rafa Portugal se confundiu Eu não devolvo o dinheiro, tá? Porque tá acontecendo direto isso Só pra lembrar De verdade, não é piada Esse cara vem e fala, ah não é o do BBB Puta decepção Mano, agora eu vou chamar o cara que é a primeira vez também que tá participando da fritada Aliás, legal que a casa tá cheia, porque senão ele não ia conseguir fazer show, que ele só conversa com a plateia, né? Tem que ter interação Marcelo Duque tem que ter interação É verdade, ele namorava com uma matriz da Globo, né? Acho que por isso que não deu certo Imagina ele no surubão de Noronha O que que você faz? Trabalha com o quê? E é amigo da Larissa Manoela Quando eu fiquei sabendo disso eu fiquei do lado dos pais dela Muito barulho, senhoras e senhores, para Marcelo Duque Vocês tão falando que os comediantes aqui são ruins, mas também um convidado de cu desse aqui precisa de muita coisa Queria dizer que eu pesquisei pra falar de você, viu Skylar? Mas queria dizer que eu pesquisei muito, mas uma carreira de cu dessa não precisa de tanta coisa Uma linha no Google já resolveu tudo A galera da direita acha que a pior coisa que aconteceu em Juiz de Fora foi o Bolsonaro tomar uma facada Já a galera da esquerda acha que foi ele não ter morrido Mas a pior merda que aconteceu em Juiz de Fora foi esse senhor pervertido Ganhar um concurso de música E com esse dinheiro ele investiu na sua brilhante carreira Desculpa, eu ri dessa Foi assim que nasceu esse grande falador de cu, buceta e pau, pau, buceta e cu Se falar de pau é fazer música, a buceta da Danube é uma orquestra sinfônica E o cu da Luana também Skylar, além de tudo, ele diz que ele é viciado em punheta, né? Por isso que ele é tarado em pau de travesti Se você não bater punheta pra um travesti, esse pau seu nem viagra resolve mais Sabe qual que é a única diferença sua pro Diogo Portugal? A idade a gente sabe que não é A única diferença é que você gosta de pau de travesti, ele do pau do Danilo Gentili Eu tive que tentar escutar umas músicas do Skylab pra falar dele Só que você escutando a música dele, você realmente chega a acreditar que o Naldo é um poeta Agora a Luana comentou, e se é bom frisar, que o único crítico que te elogiou foi o Régis Tadeu E receber elogios Receber elogios do Régis Tadeu é a mesma coisa de acreditar que o cabelo do Diogo Portugal é natural Porque a Danube nasceu com aquele nariz ali Pra quem não sabe, vou falar um pouco da Danube aqui, coisa rápida, não vou nem demorar A Danube, pra quem não sabe, ela abria meus shows, né? E hoje eu tô vendo a Danube trilhar um caminho aí, maravilhoso, né? Do Faustão Depois que ela foi no Faustão, o homem trocou até o coração Ele não vai aguentou, não aguentou, não, ele não aguentou Coração de pobre que ele trocou Tanta música ruim que ele já ouviu, da Danube E a Dan... O que eu acho legal da Danube É que eu fico vendo a galera, os homens, os tarados, né? Tipo Skylar Comentando, nossa, essa Danube é uma princesa É o que vocês não conheceram na planta Na planta ninguém queria comprar Danube tem depressão Tá? Depressão é uma coisa séria Mata, a gente reza pro Skylab pegar a depressão Mas pra quem não sabe, a Danube começou com a depressão porque ela veio da roça E na roça era mais interessante comer uma cabra do que comer a Danube Mas não tem só a Danube hoje de mulher aqui, né? Tem o Diogo, o Pedro Mas vamos falar um pouquinho da Luana Zucoloto O primeiro vídeo que apareceu dela pra mim foi o que o Diogo Portugal disse Que ela namora o ex da Bruna Louise Né? E é muito engraçado Depois vocês ficam achando ruim que vocês são ditos que vocês ficam copiando a Bruna Louise Você levou a sério, o cara que pegava ela agora tá te comendo Né? Mas eu acho que assim, pra você imitar a Bruna Louise faltam três coisas só Uma, você é engraçado A outra, tem um público E a terceira foi seu namorado que disse aprender a fazer um boquete igual o dela Mas a Luana começou a fazer stand-up há pouco tempo, tem dois anos, né Luana? Mas você é atriz, né? Há um tempo já, né? Todo mundo já viu a Luana em alguma novela? Tô esperando vocês pensarem A Luana, a carreira dela de atriz e de comediante stand-up, a gente dá pra definir em uma frase Não, frase não, é uma palavra Fracasso Ai, mas vamos falar de quem interessa, que é desse velho pervertido aqui Não, deixa eu falar, me pediram pra não falar dela, ela é tão irrelevante Que chega até no grupo, não precisam falar dela, mas eu vou falar Xanda Dias, cadê a Xanda? Xanda, chega aqui, por favor A Xanda, pra quem não sabe, a Xanda já se conhece há muitos anos, né Xanda? Há muito tempo no Rio de Janeiro E eu fico muito feliz de te ver aqui em São Paulo, evoluindo assim Hoje ela é a fritadeira dos comediantes No Rio de Janeiro ela era a trepadeira dos comediantes Mas evoluiu bastante, você quer uma réplica? Na sua vez você fala Ah, você não tem Então deixa eu falar desse velho aqui um pouquinho, que tá achando que a gente já perdeu tempo demais É... Skylab, você é tão... você é tão... pervertido Tão pervertido, sabe? Tão pervertido Que você tem uma carreira de sucesso, faltou você ser padre Eu vou cantar uma música que é um trecho de um maior sucesso do Skylab pra vocês E ele diz que tem mais de trezentas composições, né? O cara que tem mais de trezentas composições, ninguém sabe cantar nenhuma música dele Em um país que a gente vive que até o Zé Felipe faz rap Agora o cara que me pegou quando eu tava lendo de você que você lançou mais de dez álbuns, né? Ou dez álbuns, uma coisa assim É... trinta álbuns, piorou É... E você só ficou realmente conhecido na internet quando você disse que deu o cu Tem uma música e você se intitulou o rei do cu O rei do cu, o cara que deu o cu três vezes e disse que parou porque dói Até no que você te intitulou o rei, cê é ruim Pra quem não sabe, o Diogo Portugal já deu o cu dele mais vezes pro Zaneiro Gentili do que isso Mas cê não é um fracasso só na música, não A vida teve uma reviravolta, ganhou um papel no cinema Um dos trabalhos de maior relevância do Skyler foi esse filme Porque ele foi acusado de incentivar a pedofilia A próxima música dele vai ser Cu e pau de criança me deixa feliz Acharam pesado, não fritada? Eu pensei em falar do Pedro Lemos, mas as músicas do Skylab é mais relevante que você Então, pra finalizar, Skylab Cê disse tanto de cu na sua vida Que se tem uma pessoa que devia ter escutado isso e nunca ter gozado dentro de uma buceta Que quer fazer bem à humanidade, era teu pai Muito obrigado, eu sou Marcelo Duque Marcelo Duque, senhoras e senhores Quero chamar ela que já tá fazendo parte aqui do nosso elenco fixo Praticamente da fritada, né? Hoje tá aqui, tá parecendo um docinho de festa Né? Parece? Quando eu falei docinho de festa gostosa Não, que todo mundo come É verdade Você falou da Luana que ela sofre de depressão E eu queria deixar aqui a minha palavra de força A depressão, né? Ela tá sempre com um culelê Que é interessante, né? A pessoa que tem depressão já tem um instrumento de corda, né? É, Luana... Luana... Danubia Lauro Vem pra cá, querido Alô, plateia bonita! Luana, Duque... Ah! Mentira Oi, tudo bem? Prazer, Danubia Gente, vocês não tão nem noção Porque o Diogo tava aqui agorinha O Skylab aqui do meu lago Isso aqui tá um cheiro de minâncora, Deus me livre Ai, ai... Tanto velha aqui hoje que não vão entregar um troféu Vão entregar uma muda de arruda no final Inclusive o Skylab, ele tem uma música que se chama Metro Metro, gente Isso aí ele escreveu pra ele acostumando com a ideia de ficar embaixo da terra, né? Vou falar o meu texto bem rápido aqui, porque até o final do programa ele vai desencarnar É... Geralmente nos programas eu venho vestida de acordo com o convidado Então no programa do Kim eu vim mais conservadorazinha Aí no programa do Muzi eu vim mais esporte fino Hoje com o Skylab eu vim de travesti Falando em travesti, Luana É... Bruna Luiz e versão com colágeno, tudo bem? Trouxe poesia, trouxe rima e o caralho a quatro Esqueceu de trazer a graça, né amiga? Eita... Você vai pegando o jeito Menina Patricinha rimando, né? Mirou na Clarice Lispector, acertou na menina do Poxa, crush, por que não me nota? Ela disse que desmaiou no meio do show de stand-up, gente E o único que percebeu foi o namorado dela, olha só O público não percebeu, tava todo mundo dormindo Outra coisa... Ela conta na internet que ela deu o cu pro namorado dela E não só deu o cu como ele... Ela cagou no pau dele e o pau dele ficou parecendo um choquito Palavras dela Então já que você gosta de rima, vamos fazer uma rima aqui, ó A rosa é branca, a violeta é azul Ana Maria Braga tem câncer no cu Buceta, cu, caralho, porra No palavrão, economize Não sei se é música do Skylab ou é texto da imitação da Bruna Luiz E ela é crente, aí ela vai na igreja de uma pastora que faz revelação Amiga, você não precisa de um pastor, você precisa de um amigo Pra te revelar que você é bem ruim no stand-up E faz sentido ela ser atriz de internet, né? Porque como uma boa crente, ela gosta de usar a porta dos fundos Agora o Marcelo Duque Nosso comedor de verificadas Nossa, esse daí é pegador Meu Deus do céu Só pega quem tem mais de 100k no Instagram, gente Com isso, cheio de amigo famoso, agora ele vai ter um lugar na fazenda Vai interpretar o Asno Né? Ele só faz interação no show dele, né? Isso aí é uma coisa meio que a gente chama de IBGE comedy Que ele fala, ah, quem que é de taquera, guarda o celular Quem é casado, não transa O nome do show dele é Tira o Pé do Palco A piada mais manjada que todo humorista faz Ou seja, ele é o latino da comédia Fez piada com a menina do deficiente dos Casamento às Cegas Um programa de televisão, falou que a menina não tinha mão esquerda Logo, não pode colocar aliança Vai ser uma eterna noiva, né? Mas o que que tem faltar um pedaço da mão, né? Ele come um monte de gente mesmo faltando um pedaço de pau E não é mentira não, hein? É... Agora o Skylab Já roubaram todas as minhas piadas, então isso aqui vai ser bem curto As músicas do Skylab, elas são muito poéticas, né gente? Mistura nomes da cultura pop com frases conceituais Veja bem, as frases das músicas dele deviam ser nome do Prato do Pareces Fátima Bernardes com a picadura Olha isso Chico Xavier é viado e o Roberto Carlos tem a perna de pau Muito maravilhoso Quando o Skylab falou que já deu o cu Eu só fiquei pensando assim Quem ficaria excitado olhando pra versão humana de um Yorkshire? As músicas dele são tão ruins que eu prefiro escutar uma batalha de rima entre um surdo-mudo e um fanho E ele ainda conseguiu dar o cu três vezes A primeira ele não entendeu ainda Precisou dar três, aí pode pedir música já passande É... A gente só tava se perguntando ali no camarim qual das três vezes que ele contraiu HIV, né? E em que momento você passou pra Xanda Também é um mistério aí O Skylab não parece o tio que abusou do Pedro Lemos pra ele ficar assim? Aí pelo jeito o Pedro Lemos foi por cima, por isso que o Skylab ficou assim Gente, obrigada A Núbia Laura, senhores e senhores, mais barulho para ela Ei, eu vou chamar aqui esse meu amigo Esse meu amigo que tem... Tem aquela cara de... Fez algum atentado na igreja Parece que ele comeu o padre Você sabe que o Faustão Tem um tipo raro De sanguíneo Que a compatibilidade é de um em cem E o Pedro Lemos Tem esse mesmo tipo de sangue Então se ele precisar de um transporte de coração Que vai demorar o que? Um mês A gente pode ficar feliz e ter certeza Que ele vai morrer Porque ninguém vai ter esse coração Venha pra cá, Pedro Lemos, senhoras e senhores Muito feliz de estar aqui Em pleno 11 de setembro Aniversário de 22 anos Daquele boquetão Que o Escalá me pagou Isso aqui é uma festa de aniversário, na verdade E eu fiquei sabendo, assim Que foi um boquete espetacular Foi o melhor boquete Que o Osama Bin Laden já recebeu Foi... Inacreditável Skylab falava que ele ficou com um penteiro na garganta Porque o Bin Laden tem barba embaixo também Então ficou... Para o Skylab, ninguém pode passar pela vida Sem ter dado o cu pelo menos uma vez Já pode morrer, hein, Diogo? Skylab disse que não é Porque ele deu o cu três vezes que ele é gay Ele é hétero Pensando assim, o Diogo é mais ou menos Trinta vezes mais hétero que o Skylab Mas finalmente estamos aqui diante de um artista Porra Sabe? Tem que fomentar O último mês que a gente teve um Um artista de tal gabarito aqui na Fritada Foi com a Geise Arruda, eu acho Mas o Skylab é um artista Skylab, ele foi várias vezes no Jô Soares Talvez seja o artista que mais foi no Jô Lançou todos os discos dele no Jô No velório do Jô, ele tava lá Do lado do caixão De pau duro Não abandonou Skylab foi funcionário do Banco do Brasil Por 28 anos Imagina a galera que trabalhava com ele Imagina você tá num computador E trabalhar por 28 anos E o cara do teu lado é o Skylab E você pensando por 28 anos Meu Deus Como é que pode oito da manhã Esse velho com bafo de pica Como é que pode? Meu Deus Quem que mama uma rola em jejum? Jesus amado Toma um café antes, alguma coisa Você tá com uma úlcera, pelo amor de Deus Inclusive ele disse que já bateu punheta Dentro do banheiro do Banco do Brasil Uma punheta no Banco do Brasil? É isso que vocês ouviram O Skylab gozou dentro do bebê Foi isso que eu ouvi O Skylab trabalhou 28 anos Numa agência na cidade de Maracajú No Mato Grosso do Sul E hoje a gente conhece ele como Rogério Skylab Mas em Maracajú até hoje Ele é conhecido como O doidinho do banco Que cheirava o assento Quando o cliente levantava Vamos chegar lá Fica aí Deixa ele Deixa ele Maracajú inclusive é conhecida Pela festa da linguiça A festa da linguiça Acontecia toda sexta noite Dentro do cu do Skylab Bata a festa Chope liberado Entrada era um quilo de alimento Enfim O Skylab fala muito de travesti Que travesti é Pô é maravilhoso e tal E eu concordo Não tem nada melhor Que um ser lindo De 1,85 de altura De salto alto Correndo atrás de você Gritando me dá 300 reais Essa faca é minha Me devolve Isso é Isso é inacreditável Mas e o contrário Também não é lindo Porque tem o outro ser Tem o travesti Do outro lado Que é a pessoa Que tem o corpo Inteiro masculino E um bucetão E essa pessoa Imagina Uma pessoa com o corpo Do Marcelo Duque E um bucetão Igual do Marcelo Duque Aproveitando Muito bom estar aqui Com essa galera Que é bombada na internet A Dunube tem 300 mil seguidores A Luana tem 500 mil seguidores O Duque tem 500 mil seguidores Eu tenho graça Então Enfim Você assistiu uma tartaruga ninja Quando era criança? Parece um mestre splinter Cracudo Muito bonitinho Por isso eu fiz a piada Igualzinho Inclusive na Cracolândia O Skylab Ele tem um apelido Ele é conhecido como Cachimbo Invertido Porque é ele que chupa O Skylab tem cara De alguém que acabou De tomar uma surra Do vizinho Porque ficou Olhando o recreio Da escola De pau duro Não parece? E o Skylab Diz que as suas músicas Preferidas são Bucetinha de Cocô E Buceta Bradesco Pra quem não conhece Aqui estão Bucetinha de Cocô E Buceta Bradesco E pra encerrar Eu abro aspas Pro Skylab Uma carrocinha De cachorro quente Espia só o vendedor Olha pra um lado Olha pro outro Disfarça Não vem ninguém Ah lá Ele tá enfiando A mão Dentro da calça Aquela mão Que segura O cachorro quente Olha lá Ele tá coçando O cu Com a mão E minha defesa Era o meu primeiro dia Naquele trabalho E eu achei Que ninguém tava olhando Muito obrigado Boa noite Os Pedro Lemos Senhoras e senhores O cara veio aqui Ficou ouvindo um monte de merda De pessoas irrelevantes Desconhecidas Agora é a hora dele vir aqui Ele pode falar o que ele quiser também Mandar a gente a merda Se ele quiser Venha pra cá Rogério Skylab Meu medo é ele morrer Até esse caminho Caralho Caralho Eu tô Eu tô O que que eu tô fazendo aqui? Eu me lembro até de uma música Que começa justamente assim O que que eu tô fazendo aqui? Eu vim mijar e acabei cagando Caralho Tô mijando o sangue Fudeu Fudeu O que que você diz? O que que você diz? O que que você diz? O que está escrito aqui? O que que cê diz? O que está escrito aqui? Todo mundo mora mal! Todo mundo mora mal! Todo mundo mora mal! Diogo, é um gênio, né, velho? O Brasil não tá preparado pra isso, não, bicho. Ah, você veja, né, cara? Eu passei 30 anos, 30 anos no underground. 30 anos no underground, na música independente, longe das gravadoras, né, cara? Cara, e eu vou... E eu vim... Onde que eu vim... Vou parar? Eu vim parar aqui na fritada, cara. Cara, é descer muito baixo. E o elenco dessa fritada, ele é tão ruim, ele é tão ruim que nem o Defante aceitou vir aqui. Eu já fui muitas vezes no Jô Soares, né, vocês sabem disso. E lancei todos os meus discos lá, e... E o Jô, que é humorista, como vocês dizem, né, que são... Engraçado. Eu não lembro de ter visto nenhum de vocês lá. Outra coisa. Sempre me associam ao humor, né? Minha música de humor. O fato é que, realmente, eu nunca fiz humor na minha música. Nunca foi a minha intenção fazer um humor. Meu trabalho não tem nada a ver com humor. E pelo que eu vi, o de vocês também não tem nada a ver. Você viu um programa em que o artista alternativo é a pessoa mais famosa que tá no elenco. De todo jeito, eu quero agradecer ao Diogo pelo convite, apesar do show ser uma merda. Fico feliz de você ter se lembrado de mim. Aliás, fico feliz de você lembrar até quem você é nessa idade. O Alzheimer bate a porta, é uma doença terrível. É lógico que, devido à idade avançada, o Diogo tem artrose, o Diogo tem artrite, né? O Diogo tem tanta dificuldade de ficar em pé sozinho que ele precisa do Danilo Gentili pra fazer show com ele e trazer tudo. Eu vejo as fritadas, né, sempre. E sempre fazem piada que o Diogo é velho. É engraçado isso, como se isso fosse o grande problema dele. E não o fato que ele faz comédia há 20 anos. O Diogo faz comédia há 20 anos. E não tem absolutamente graça nenhuma. A minha música, que eu esquartejo uma mulher com serra elétrica... O pessoal ri mais do que a piada dos dois. O Diogo, inclusive, pra vocês que não sabem, o Diogo começou como músico. Como músico. Ele tinha um estúdio que fazia Diogo pra comercial. Depois começou a fazer umas musiquinhas de humor. E, coitado, ele se esforçava, mas não tinha graça nenhuma. Não adianta forçar, Diogo. Não adianta. O último comediante que tentou forçar as coisas foi o Márcio Menem e se fudeu. O Diogo começou nos anos 90. Ele queria ir na onda dos mamonas assassinos. Fazendo música de humor, né? Infelizmente, não foi o caso. O avião dele... Não foi o avião dele que caiu, infelizmente. Marcelo Duque. Fora o Diogo, não conheço mais ninguém aqui. Aí eu fui procurar no Google o Marcelo Duque pra saber quem era, né? E as notícias que apareceram dele é que ele namorava uma atriz que trabalhou na Globo, na Malhação, Ana Paula Taliba, né? Bom, ela, eu sabia quem era. Como vocês sabem, eu sou viciado em masturbação, né? E eu achando que o ponto mais baixo que uma ex-atriz da Globo poderia chegar era fazendo novela bíblica na Record. Não, tem como ser pior. Isso é o que tem de mais relevante sobre você, né? O seu nome deveria ser Marcelo Duque. Soube também que você faz muito sucesso com os policiais, né? Porra, eu sabia que tinha muito stand-up que o show é batendo em pobre e preto. Mas, pra ser o preferido dos policiais, você deve bater de verdade. Pega um pobre e dá porrada no pau. O Marcelo também faz piada capacitista com uma mulher que não tinha a mão esquerda e participou de um reality show. Acho que você perdeu um pouco a mão ainda. Isso me lembra até uma música que eu tenho. A dança do corpo dos membros. A dança do corpo dos membros. Corpo e membros sem cabeça. 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 Eu vou acrescentar isso na música. A mão que cancelou o Marcelo Duque. Tanubia Lauro. Tanubia Lauro. Pra mim, é o limite do humor. O pessoal fica perguntando, qual é o limite do humor? Para mim, o limite do humor é usar o ukulele. E você toca mal para cá. Eu acho que o único instrumento de corda que você devia usar era uma corda para se enfocar. A Danúbia é uma espécie de Taylor Swift, do mundo invertido. Tem cabelo preto ao invés de loiro. É baixinha ao invés de alto. Tem o quelelê ao invés de violão. E ninguém quer ingresso para o show dela. A Danúbia tem uma coisa que eu acho interessante, que ela fez várias intervenções cirúrgicas no corpo. Ela é tipo a Elise Matsunaga. Usa a faca para se livrar do que está incomodando. Como eu canso de dizer, eu não sou humorista. Eu sou músico. Por isso que eu vou responder com uma música ao invés de piada. Ou seja, vou fazer igual a da Danúbia. Vem cá, meu bem. Me dê a mão. Vamos sair para ver o sol. Aí, então, vou te mostrar o amor pungente. Tu sabe Roger Esquelens Essa música, essa música, eu até, eu sempre relembro isso, que é, nos meus shows, antigamente, no Centro Cultural São Paulo, eu sempre escolhia uma menina bonitinha na primeira fileira. E, um dia, o Jô Soares me chamou para fazer um pocket show na casa dele, fazer aniversário. E eu, justamente, cantei essa música mirando a Glória Menezes. E o Tarciso Meira ali ao lado. E foi uma coisa importantíssima, porque eu peguei a faca esfaqueia agora a Menezes. Eu não vou dizer mais nada. Eu queria dizer sobre você. Eu gostei muito de você. Eu gostaria de ter uma piada meio, 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 piada meio de pobre, meio, assim, sabe? Não é muito, não é muito, não é muito sutil, uma piada, né, popular e tal. E você, o que eu posso falar de você? Você é bonitinha, mas uma péssima poeta. Olha, eles pediram para eu cantar uma música, mas eu não vou cantar, não, tá? É melhor ser cantado que dar o pulo para a gente aqui. É porque eu não vou cantar a música que me pediram para cantar, vou cantar a minha versão mesmo. Um agiota espera na porta da tua casa. Você vai continuar fazendo música? E você vai continuar fazendo música? Todas as gravadoras estão de portas fechadas. E você vai continuar fazendo música? E você vai continuar fazendo música? Até os alternativos debantam para o outro lado. E você vai continuar fazendo música? E você vai continuar fazendo música? Nunca ganhou de ingresso? muito pelo contrário, e você vai continuar fazendo música, a esperança não existe, a esperança é o caralho, e você vai continuar fazendo música, e você vai continuar fazendo música, tenta uma outra coisa, um curso de informática, e você vai continuar fazendo música, e você vai continuar fazendo música, velhos e criancinhas, todos te acham maluco, e você vai continuar fazendo música, e você vai continuar fazendo música, a tua vida se afunda, por isso é que eu te pergunto, e você vai continuar fazendo humor, E você vai continuar fazendo humor, e eu quero chamar aqui a nossa fritadete, Xanda Dias, para trazer o nosso troféu da fritada, venha para cá Xanda, entrega aqui, agradecer a vocês todos, todo esse elenco incrível, Azucoloto, o Duque, a Danúbia Lauro, Pedro Lemos, a Xanda, a nossa fritadete, e claro, especial, muito barulho para ele, Rogério Skylab, muito obrigado Insider, por estar com a gente, aliás, não esqueçam que o cupom de fritada 15, vocês tem 15% em todas as roupas da fritada, e eu espero vocês na próxima fritada, valeu! E aí E aí E aí E aí Fritada 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 Fritada